Não sei por que você se foi Quanto as saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus eu não pude dar Você marcou na minha vida Viu no meu, na minha história Chego a ter medo do futuro A solidão de mim aborta o atiririr E eu, para, para, para Eu gostava tanto de você Eu, para, para, para Gostava tanto de você Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e não ter que esquecer É suportável, é dor e incrível Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Eu tenho muito pra falar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro vive Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o entorno voltar Não quero estar junto a ti Porque, 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 porque É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Eu trago esta rosa Para lhe dar Eu trago esta rosa Para lhe dar Eu trago esta rosa Para lhe dar Meu amor Onde o céu Onde o céu está tão lindo Sai chuva Onde o céu está tão lindo Sai chuva Onde o céu está tão lindo Meu amor Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Bebê Você É mais do que ser É mais do que ser É mais do que ser É como eu sonhava Bebê Eu sou feliz Agora Não, não, não Vá Embora Não Eu vou morrer de saudade Não, não Vai embora Não, não Não Vai embora